As atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia mostram como dar asas à imaginação. Os inventos trazem para o dia a dia as experiências dos livros. A ideia da feira é incentivar a pesquisa em todas as idades. Conforto com baixo custo. O aquecedor solar de água feito com garrafa PET foi criado por estudantes de uma escola pública de Brasília. Tudo com material reciclável. A gente põe água fria dentro de uma caixa, ela passa por efeito estufa, a água vai ficando menos densa. E quando o sol bate na garrafa, por causa do efeito estufa mesmo, quando a água estiver quente no nível certo, ela vai subir lá para cima. Então é uma coisa assim que quem não tem energia em casa, quem tem problema que agasta muito, é muito bom fazer. O projeto deu tão certo que eles agora querem implantar na própria escola e a outros interessados. Seria para a cantina dos alunos, para aquecer a água para a cantina, para lavar vasilhame, para a cozinha. E que tal fazer cachaça em casa? A turma do Rodrigo desenvolveu um destilador doméstico. Aqui contém a garrafa da cana-de-açúcar junto com o fermento biológico. O fermento biológico vai atuar na fermentação, aí quando chega em uma temperatura de 80 a 100 graus vai começar a borbulhar. Aí vai vir por aqui, vai vir aqui e ali sai a cachaça. Transformar a teoria em prática, trazer para o dia a dia o que está nos livros. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia mostra que isso é possível. Uma oportunidade para incentivar a pesquisa nas escolas e assim estimular a atividade científica no país. E aqui há espaço para qualquer tipo de experimento. Essa aqui, por exemplo, é uma máquina de desidratar fruta. Quem vai explicar para a gente é a Stephanie. Stephanie, como é que funciona? A gente pega a fruta, passa na vitamina C, que isso serve para conservar mais a fruta e conserva em torno de 3 meses. A gente coloca ela aqui dentro e deixa em torno de 24 a 26 horas. E Matheus, para que serve a fruta desidratada? A fruta desidratada é um ótimo benefício para quem tem diabetes, porque ela não tem muito açúcar. E também ela baixa o nível de colesterol. Quem tem colesterol é muito alto e também para o intestino. Bom, então depois de toda essa explicação, eu vou experimentar a fruta desidratada. Muito bom! Criatividade, boa vontade. Nem é preciso muito recurso. É só incentivar que eles vão longe. Não é difícil. Basta a gente ter professores interessados na ciência, alunos que se envolvem nos projetos. E a gente consegue desenvolver qualquer tipo de atividade, certo? De ciência no laboratório, de trabalhos de campos, pesquisas. Só dá os recursos que eles crescem rapidamente. A programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia continua até domingo. Para mais informações, basta acessar a internet.